Fala meus camaradas e minhas camaradas, feliz ano novo, eu estou chegando com tudo na manhã dessa sexta-feira, 1º de janeiro de 2021 e eu chego com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações e que esse caminhão hoje tem alegria e paz e sucesso pra você esse ano. Vou falar sobre muitas coisas que estão acontecendo no Flamengo, mas antes deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Então não perde tempo não, tá? Botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, aciona o sino, deixa o like e vamos as notícias do Mengão porque eu vou falar nesse vídeo sobre três posições que o Flamengo já definiu que vai precisar contratar agora em 2021 e qual será o modelo que o Flamengo irá usar para fazer essas três contratações. Vou falar também sobre mudanças, três jogos do Flamengo sofreram mudanças de data agora no mês de janeiro e vou falar do Gabigol, mano, que ontem, estava animado ontem, foi no Twitter e debochou da CBF por conta de uma situação envolvendo um jogador do São Paulo. Então acompanha o vídeo completo, gente, não pula se quer uma parte, é o primeiro dia do ano e já tem notícia do Mengão para vocês. Bom, eu começo o vídeo falando sobre isso, sobre as mudanças no calendário do Campeonato Brasileiro nos jogos específicos do Flamengo, a pedido da Rede Globo que manda hoje praticamente no Campeonato Brasileiro por conta dessa questão de direitos de transmissão, de pay-per-view e tal. Então a Globo de vez em quando se junta com a CBF e ela sugere algumas mudanças em alguns jogos. E daí foi sugerido, como a gente já sabe pela Globo, que três jogos do Flamengo mudassem de data nesse mês de janeiro. O jogo contra o Goiás, o jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Sport. Vou explicar para vocês. O Flamengo entra em campo no dia 6 de janeiro, próxima quarta-feira, contra o Fluminense. Esse jogo vai ser no Maracanã. Se manteve normal. Depois o Flamengo entra no próximo final de semana, dia 10, contra o Ceará, também no Maracanã. Esse jogo se manteve normal. Depois do dia 10, o Flamengo tem uma semana de folga. E daí entra em campo no dia 18, contra o Goiás, lá em Goiânia. Esse jogo seria no dia 17, no domingo. Esse jogo passou para segunda-feira. Então o Flamengo, que não é acostumado a jogar dia de segunda, vai jogar segunda-feira, dia 18, contra o Goiás. Depois o Flamengo, que entraria em campo no dia 20, vai entrar em campo no dia 21, quinta-feira, contra o Palmeiras. Vale até lembrar que esse jogo ainda não tem local definido. Por conta da final da Comebol Libertadores, que acontecerá no Maracanã no dia 30 de janeiro, esse jogo contra o Goiás, especificamente, esse jogo contra o Palmeiras, desculpa, especificamente, ele não tem local definido. E daí o Flamengo vai ter que ver se vai jogar no Engenhão ou se vai jogar em algum outro estádio. Mas no Maracanã, provavelmente, esse jogo não vai acontecer, porque normalmente a Libertadores perde o estádio aí um pouco antes. A ideia da Comebol é assumir o Maracanã a partir do dia 11 de janeiro. Depois, o Flamengo entra em campo contra o Atlético Paranaense no estado do Paraná. Esse jogo não mudou. Ficou o Atlético e o Flamengo mesmo no dia 24. Depois, o Flamengo enfrenta o Grêmio no dia 28. Esse jogo era no dia 27, depois mudou para o dia 28. E depois, por último, o Flamengo que enfrentaria o Esporte Recife no dia 31 de janeiro, esse jogo mudou para dia 1º de fevereiro. Já é dia 1º de fevereiro, já. Já não vai ser mais no dia 31 de janeiro. Esse jogo contra o Esporte já ficou em fevereiro. Dia 1º de fevereiro, se não me engano, aqui, foi o jogo que mudou. Então, o Flamengo, ele joga duas segundas-feiras, cheia duas segundas-feiras no mês de janeiro, né? Só que não, porque o jogo já mudou para 1º de fevereiro. Eu só vou ver se 1º de fevereiro é a data, né? Deixa eu só ver aqui. Calma aí, deixa eu mudar aqui o calendário. Ô, rapaz. Deixa eu só ver aqui que dia que é 1º de fevereiro. Isso não, segunda-feira, 1º de fevereiro foi o outro jogo que mudou do nosso Mengão, tá certo? Então é isso. Vamos falar agora de Gabigol, mano. O que o Gabigol arrumou aí, ô, Flazueiro? O que o Gabigol fez? Cara, ontem foi postado no Twitter, melhor, ontem não, na quarta-feira, teve uma treta entre o Hernani, Hernani de São Paulo e o Juiz, mano. O Hernani chega no Juiz com o dedo à rixa e tal, e falando muito e brigando muito com o Juiz. E os torcedores do Flamengo, é claro, entraram cobrando, né? Cobrando a CBF, cobrando o Garciba, porque o Gabigol, ele foi expulso um dia desses, todo mundo sabe, porque o Juiz supostamente ouviu o Gabigol xingando ele, o Gabigol nem a boca abriu, né? O Gabigol não estava nem abrindo a boca. Mano, e o Hernani, pá, no jogo contra o Grêmio, São Paulo e Grêmio, pra cima do Juiz e é dedo na cara e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E daí o que aconteceu? Ficaram postando isso, postando, 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 e um cara, um perfil chamado UrubuTT, colocou assim, imagina que o Hernani seria o Gabigol nesse momento. Ele levaria um cartão vermelho e ainda punição de cinco jogos. Daí o Gabigol pegou ex-tweet e retweetou ele, e disse, faz isso não, seu Twitter vai ser expulso. Debochando aí, que quando é com o Gabigol, a gente sabe que existe uma pena, existe sempre uma expulsão, o Flamengo sempre é prejudicado, mas jogadores de São Paulo, jogadores de outros times, não tem, não tem com eles a mesma severidade que tem com o Flamengo, e isso aí a gente já sabe, isso a gente já está até, infelizmente, acostumado. Bom, o Gabigol deu essa debochada aí da CBF, e agora eu vou falar das contratações do Mengão em 2021. Flazueiro, que contratações são essas? O Flamengo está decidido a fazer, no mínimo, três contratações. Antes de explicar as três contratações, vou explicar os modelos. O Flamengo não pretende comprar jogador, pretende contratar nos mesmos moldes aí que já vem contratando em 2020. Em 2020, o Flamengo contratou pagando apenas dois jogadores, infelizmente, né? Foi duas contratações que não deram muito certo, que foi o Michael e que foi o Léo Pereira. Foi só esses jogadores que o Flamengo comprou. O Thiago Maia vem emprestado, o Pedro Rocha vem emprestado, o Gustavo Henrique estava livre no mercado, o Isla estava livre no mercado. Então a ideia do Flamengo agora, em 2021, é manter esse modelo de contratação, contratar jogador sem gastar dinheiro. O Flamengo não vive um bom momento, ou um dos melhores momentos financeiros. Então vamos lá, ó. O Flamengo, ele vai no mercado para contratar três jogadores. São eles um zagueiro. O Flamengo procura, de preferência, um zagueiro canhoto. Na minha opinião, eu acredito que o Nathan, de conta do recado, é um bom zagueiro. Só que, pode ser, o Nathan é muito jovem, o Flamengo precisa se resguardar. Pode ser que chegue um time da Europa e compre o Nathan. Pode ser que o Nathan seja convocado para a Olimpíada. Tem várias situações aí envolvendo o Nathan. Então o Flamengo já entendeu que precisa haver um zagueiro, principalmente um zagueiro canhoto para aquela posição. O Flamengo precisa contratar e vai atrás de um reserva para o Georgian de Arrascaeta. Um segundo camisa 10 ali, né? Um cara que jogue bem naquela posição, um cara que consiga desenvolver o trabalho naquela posição ali específica do Arrascaeta, que pense o jogo quando o Arrascaeta não tiver. A ideia do Flamengo é ver esse jogador e também o Flamengo vai atrás de um cara para seu reserva e fazer uma sombra, inclusive, para o Everton Ribeiro na ponta direita. São essas três posições aí que o Flamengo busca contratar. Eu queria saber de você, queria que vocês colocassem aqui nos comentários o nome. Quem vocês tentariam trazer? Zagueiro, meio campo e ponta. Coloca, por favor, nos comentários. E se existe alguma outra posição, algum outro jogador do Flamengo que você acha que precisa tem um reserva melhor? Coloca, por favor, nos comentários. Eu acho que todas as posições o Flamengo está bem servido. O lado direito da zaga, por exemplo, a gente tem ali o Tuller que faz bem, a gente tem até o Gustavo Henrique que faz, a gente tem várias pessoas. Lá do lateral direito tem o Mateuzinho que dá conta do recado, lateral esquerda tem o René e tem o Ramon, mano, que também dá conta do recado. No meio ali, né, Arão, volante, tem o Thiago Maia que vai se recuperar, vai voltar. Tem o próprio João Gomes, tem bastante gente também que joga ali. Na posição do Gerson, o Thiago Maia joga lá também. Tem o Diego Ribas também que joga ali de segundo volante. Na posição do Arrascaeta, reserva do Arrascaeta, o Flamengo não tem. Então tem que ter alguém. Um ponta para o Everton Ribeiro também não tem. Portanto, quando a Arrascaeta sai e Everton Ribeiro sai, o time cai muito. E daí, Gabigol tem o Pedro, Bruno Henrique tem um montão de gente que joga ali na ponta esquerda. Então vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo vai para o mercado, a janela abre depois de amanhã e o Flamengo vai buscar essas três contratações para o ano de 2021. Tomara que consiga, tomara que traga esses caras e tomara que nosso time fique cada vez mais forte e mais competitivo. Beleza? Rapaziada, de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, mano, botãozão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, primeiro vídeo do canal hoje. Primeiro vídeo do canal, primeiro vídeo do ano de 2021. Que seja um ano muito abençoado para todos nós. Beleza? Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. E é nóis.